Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês e hoje mais uma notícia que acabou de sair e que já vem repercutindo demais aí no futebol brasileiro em relação ao Vasco da Gama. Como vocês viram aí no título, o Ramon Menezes não é mais técnico do Vasco e neste vídeo estou trazendo todas as informações aí da demissão do Ramon Menezes. O treinador foi desligado do comando da equipe após a derrota por 3x0 para o Bahia e a decisão pegou todos os jogadores de surpresa e causou revolta em parte do elenco. Ramon Menezes não é mais técnico do Vasco. O clube optou nesta quinta-feira pela demissão do treinador após a derrota por 3x0 para o Bahia na quarta-feira em Salvador pela 14ª rodada do Brasileirão. O Vasco anunciou a informação por meio de um curto comunicado em seu site oficial. Abre aspas. O clube de regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece aos serviços prestados pelo profissional e em breve anunciará o seu substituto. O Globo Esporte apurou que a decisão pegou os jogadores de surpresa e causou revolta em parte do elenco vascaíno. Além de Ramon, comunicado da decisão em uma reunião em São Januário, deixa o clube auxiliar técnico Tiago Kozloski. Sob o comando de Ramon, o Vasco vivia um momento delicado na temporada. No Braseirão, competição em que a equipe chegou a ser livre nas primeiras rodadas, já são quatro partidas sem vitória. No momento, o time está em décimo lugar com 18 pontos. Outro resultado determinante para o mau momento foi a eliminação na Copa do Brasil, ainda na fase de antes do Botafogo. O Vasco perdeu o clássico por 1x0 no jogo de ida e empatou 100 gols na volta em São Januário. Anunciado como substituto de Abel Braga no dia 30 de março deste ano, Ramon Menezes deixa o Vasco depois de pouco mais de seis meses no comando e 16 partidas disputadas, duas pelo Carioca, duas pela Copa do Brasil e 12 pelo Braseirão. Ao todo foram oito vitórias, três empates e cinco derrotas. E então está aí a notícia para você que é torcedor do Vasco. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da demissão do Ramon Menezes e comentem também quem vocês querem ver treinando a equipe do Vasco para o restante da temporada. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. E então essa foi a notícia para você que chegou até aqui. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nada do futebol brasileiro porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. E então vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho